Os carros vão nas ruas, duas horas da manhã Alguém me oferece, em sorrisos caro menos É sempre assim, é tudo igual Eu vejo que o vivo te manda hoje, estou legal E as sombras vão nos ruas, dentro e dentro ao mar que eu te vejo E as sombras vão nos ruas, ouçando as pedras do ar No corpo das pessoas boas, mas em cor das ruas Alguém me oferece, em sorrisos caro menos É tudo igual, é sempre assim Eu vejo que o vivo te manda hoje, estou legal E as sombras vão nos ruas, dentro e dentro ao mar que eu te vejo E as sombras vão nos ruas, ouçando as pedras do ar Fantasmas pelas ruas, pessoas que não são de ti E alguém que não me lembra, eu te confesso de favor É sempre assim, é sempre assim É tudo igual, eu te vejo, em sorrisos caro menos E eu te vejo que o vivo te manda hoje, estou legal E as sombras vão nos ruas, dentro ao mar que eu te vejo E as sombras vão nos ruas, dentro ao mar que eu te vejo E as sombras vão nos ruas, dentro ao mar que eu te vejo E as sombras devem ser Que ninguém compreende de mim E as sombras devem ser Que Deus são as pernas do amor Que Deus são as pernas do amor A primeira parceira, uma das primeiras parceiras que eu tive O nome dela é Izzy Aires Ela me mandou essa música muito recentemente A segunda é Sombras Dançam É minha e do Alexandre Lemos